E foi muito satisfatório para toda empresa saber que nós agora temos uma equipe que está alinhada, temos agora processos bem definidos. A Mota Machado surgiu na década de 60. Ela é conhecida como a grife das construtoras. Mesmo assim, o mercado ficou tão desafiador de uma forma que nós precisávamos alinhar os processos comerciais. Nós conhecemos a DNA através das lives e das reuniões com a Abraint. Começamos uma conversa e percebemos que tinha muito a ver dos processos da DNA com a Mota Machado, centralizados nas pessoas, nos processos e na tecnologia. O processo de parceria com a DNA de vendas fluiu muito bem. A gente realmente teve que trabalhar dobrado, porque nós já tínhamos as tarefas do dia a dia, porque a consultoria é isso, ele não faz nada por você. Ele lhe orienta, ensina o caminho e a nossa equipe interna aqui é que tem que prover as informações. O que eu queria melhorar com essa consultoria era a relação entre as equipes do comercial com o marketing. Antes da consultoria da DNA de vendas, a nossa equipe interna não tinha uma homogeneidade nas métricas, nos processos. Foi muito importante a consultoria mostrar para a agência e para a equipe de marketing que o comercial é um parceiro, é um cliente do marketing e que a gente tinha que trocar feedbacks, alimentar a nossa cadência, os fluxos de informações. Semanalmente, com essa consultora da DNA, nós conseguimos nivelar todos os nossos consultores internos e um resultado surpreendente foi a equipe de São Luís, que conseguiu dobrar o resultado dela em relação às vendas. Foi muito satisfatório para toda empresa saber que nós agora temos uma equipe que está alinhada, temos agora processos bem definidos, agora eles sabem o que devem fazer diariamente e o gestor também consegue avaliar com mais precisão. O maior ganho com a consultora da DNA, de fato, foi essa relação entre os setores do comercial e marketing. A partir de agora, nós temos reuniões e essa comunicação hoje flui naturalmente. Criamos nosso playbook e assim ficou mais simples e rápido passar todos os processos para quem chega no comercial da Moto Machado. Sem sombra de dúvidas, a Moto Machado indica a consultora da DNA de vendas para outras construtoras que queiram chegar a um outro nível de performance e de processo, mas também sem esquecer de treinar a equipe, deixar a equipe sempre entusiasmada, sempre envolvida no nosso projeto, que é o sucesso em vendas.